Oi gente, mais um vídeo aqui para o canal e hoje a gente vai falar de Priscila de Sá, porém eu já vou começar a mostrar para vocês as t-shirts lindas e algumas saias que já chegaram aqui na loja e que são sucesso aí para todas as estações do ano. A gente fala que é primavera-verão, mas vamos combinar que uma saia como essa você usa o ano inteiro, gente, olha que look maravilhoso que a gente montou aqui, olha que peça incrível que você consegue fazer muitas combinações. Então para você que nunca viu um vídeo aqui no canal já sabe, assiste tudo e no final eu deixo o link para você chamar a loja. Priscila de Sá atacado, três peças no mínimo, manda para todo o Brasil, parcela em quatro vezes no cartão e o mínimo da parcela tem que ser a partir de cem reais. Demais, né? Fica comigo que eu vou mostrar tudo agora para vocês. E vamos começar a falar agora um pouquinho do verão, primavera-verão, mas vamos combinar, gente, que uma t-shirt e uma saia como essa você usa o ano inteiro. Jogou uma joqueta jeans, já dá para usar agora nesse tempinho, afinal, né, a gente está num país tropical que às vezes no mesmo dia tem várias estações. Então eu vou começar a falar dessa saia que vai chegar no coral, no branco, no off, no verde, lima, no pink para vocês. Olha essa saia transpassada, eu coordenei com a t-shirt que tem um pouquinho de lavanda, olha que linda, ela é mais mullet. Gente, essa saia, gente, você consegue usar do jeito que eu fiz aqui, de tênis, de bota, de salto, de sandália e você consegue também levar ela como uma saída de praia, porque como ela é pareu, fica super bacana para você usar em cima de um maiô, um shortinho, alguma coisa para você entrar na piscina. T-shirt e saia longa, gente, olha que combinação top para você usar de sandália, de tênis, de salto. Eu amo t-shirt, você consegue fazer muitas combinações e aqui a gente está com umas estampas bem coloridas, diferenciadas e exclusivas da Priscila de Sá. Um look de milhões com preço super acessível, gente. Aqui também tem acessórios para vocês, mas na loja do VHT tem muita coisa legal de acessórios e, claro, dessas peças que eu estou mostrando. Gente, essa t-shirt com essa estampa super bacana, você consegue colocar um colar. Aqui ela vende umas peças à parte. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha aqui, ó. Ó, desde que eu conheço a Pris, ela faz isso daqui. Então, é alfinete, ó, e você consegue colocar. Fica super legal. Você coloca na t-shirt. Tem bastante opção. Aqui tem menos, mas na VHT tem muita coisa. Tanto de óculos quanto de outros acessórios. E agora dá uma olhada nessa saia, gente. Olha que lindo que ficou esse look. T-shirt com a saia de babados verde. Esse tom muslo que está super em alta. Agora eu escolhi a saia lavanda com essa t-shirt. Olha que lindo. Fiz um nozinho, gente. Esse nó é super facinho de fazer. E ficou super legal com escarpão também. Mas aqui um tênis fica top, hein? Vamos agora de saia plissadinha em poá. Uma saia bem levinha. E a t-shirt, gente. Olha que graças a t-shirt trazendo uma tonalidade um pouquinho diferente. E eu estou de escarpão. Mas é claro que aqui um tênis vai ficar super bacana. Olha que delicada essa t-shirt, gente. E essa daqui eu coloquei o aviamento. Que você coloca com alfinete. Olha que lindinha que fica. Super delicadinha, né? E essa sainha nude que vai com tudo também, né? Estou de escarpão e amei esse look. Você que amou, três peças já consegue comprar aqui na Priscila de Saia Atacado. Manda pra todo o Brasil. Tô deixando o link pra vocês. E ela parcela a partir de cem reais, gente. Você consegue comprar em até quatro vezes no cartão. Demais, né, gente? Várias t-shirts super diferentes. Com estampas exclusivas. A malha é super bacana. E o preço é muito acessível. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Três peças já é atacado pra vocês. O endereço e todos os links estão na descrição do vídeo. Um beijo. Deus abençoe. E até o próximo vídeo.